E é assim que você faz para desativar a conta do Instagram. Então, para começar, você vai aí selecionar o ícone da sua foto na página inicial do Instagram. Então, eu vou clicar aqui no ícone da foto, o perfil vai ser aberto. Agora, aqui com o perfil aberto, eu vou buscar pelo menu três tracinhos, que está aqui do lado direito na parte de cima da tela. Então, eu vou selecionar. Selecionei aqui, abriu para mim o menu configurações e atividade. Nessa página aqui, eu vou clicar em central de contas. Agora, aqui na tela seguinte, o que eu vou fazer é clicar em dados pessoais. Então, eu vou buscar para essa opção, que está aqui dentro do campo configurações da conta. Selecionei dados pessoais. Agora, eu clico aqui na última opção, que é propriedade e controle da conta. Agora, eu clico em desativação e exclusão, que também é a única opção aqui nessa página. Na tela seguinte, eu vou aqui selecionar a conta que eu quero desativar. Agora, aqui a opção de desativar conta já vem aqui marcada por padrão. Então, eu vou manter aqui marcada e clicar no botão continuar na parte de baixo da tela. Cliquei em continuar, já vou ser aqui direcionada para a tela final. Nessa tela aqui, o que eu preciso fazer é confirmar a senha da minha conta do Instagram. Clicar aqui em continuar, que essa ação vai ser concretizada.